Tem que fazer bonito! Um, dois e... Eu acho que você tá muito eufórica, calma. Hoje é segunda-feira e é dia de reunião aqui no nosso escritório. Quem? Quem? Fala! Não me enxergue. Você é uma gurinha dos meus. Oi! Oi! Tudo bem? Tudo bem. No vídeo de hoje a gente vai contar um pouco pra vocês sobre o que a gente faz, com o que a gente trabalha e como que a gente se organiza. Nossa empresa chama-se Soares Comunicação, nós trabalhamos com marketing digital. Então basicamente é o seguinte, nós temos vários clientes de ramos diferentes e nós produzimos conteúdos pra essas empresas e administramos as suas redes sociais. Então a gente faz foto, vídeo, design, redação, site, tudo que envolve o marketing digital. produz esses conteúdos e administra nas redes sociais. E também a nossa empresa que administra então os meus clientes como influenciadora digital. A gente faz a parte de publicidade através do meu canal, através das minhas redes. E a gente linka então a minha produção de conteúdo junto com também a produção específica de cada cliente. Como hoje é segunda-feira, então a gente alinha todos os clientes, a gente faz a nossa reunião semanal, a gente também tem a nossa reunião mensal, que a gente tá sempre se comunicando pra saber o que cada cliente vai fazer de especial, se vai ter alguma promoção, se vai ter algum conteúdo específico. Então a gente sempre tem que estar muito alinhado, porque parte das coisas da empresa sou eu que faço e outra parte é o William que faz. Então hoje a gente vai completar o nosso calendário. A gente decidiu colocar esse quadro aqui, porque assim a gente consegue visualizar a qualquer momento, a qualquer hora que a gente bate o olho, a gente visualiza todo o nosso mês. Como são vários clientes e muitas atividades que a gente tem, a gente consegue que visualizar. Então nós dividimos por cores, nós vemos os dias e conseguimos saber exatamente o que temos para cada dia. Então isso é de extrema importância, porque a gente consegue se organizar melhor e falar a mesma língua. Eu consigo, eu sei o que vai acontecer, a Mariana também sabe. Enfim, isso orienta a gente. Então a gente usa os post-its para colocar as atividades fixas, tanto minha quanto do William. Isso vai, academia, reuniões que a gente tem mensalmente, GP também que a gente tem que é toda semana fixo. Coisas fixas que não vão sair do nosso quadro, a gente coloca com o post-it. Os números, né, que é tipo o dia do mês, coisas assim, a gente coloca sempre com caneta, que a gente pode apagar e colocar à medida que vai passando os dias. Algumas atividades a gente também escreve com caneta. E outras a gente coloca com post-it também, que pode mudar conforme vai passando o mês. Então a gente usa muito esse quadro. E não só se você tem uma empresa, mas tipo no seu dia a dia, se você quer se manter organizado, se você quer de alguma maneira visualizar o seu mês, conseguir ver até para não correr o risco de marcar coisas tudo junto. Ou se você mora com alguma outra pessoa que precisa também ter acesso à sua agenda. Hoje tem bastante ferramentas virtuais, né, tem bastante aplicativos que ajudam a gente a apita e tudo mais. A gente até usa o Google Agenda, mas visualizar assim ajudou bem mais a gente a se manter organizado e comunicando a mesma língua, entende? Então é isso que a gente vai fazer agora. Essa foi a nossa parte organizacional. Então a gente conseguiu colocar aí o nosso mês. Na verdade, metade desse mês e metade já do próximo mês. E lógico que esse calendário ele é totalmente editável, ou seja, a gente vai ainda acrescentar algumas coisas e se necessário tirar outras. É isso aí. Isso aí? Espero que tenham gostado e que tenha ajudado vocês a organizarem também. Se você gostou desse vídeo, dá um like aqui. Me segue nas redes sociais. E se inscreve no canal. Beijo, beijo, beijo. Tchau, 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 tchau. Agora bora trabalhar, colocar aqui no lugar. Porque a vida não tá ganha. Trabalhar é muito. Tchau, tchau.